O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um suspeito de estelionato. Ele é acusado de ter pago mais de 43 mil reais em alimentos e bebidas com o cartão de crédito de outra pessoa em uma pousada em Trancoso, na Bahia. O homem foi preso em flagrante em dezembro do ano passado, após denúncia do gerente da pousada em que estava hospedado. Com o cartão de crédito de um morador de São Paulo, as despesas foram pagas para um grupo de nove pessoas. O juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva. No Tribunal de Justiça da Bahia, a defesa argumentou que o acusado não apresentava antecedentes criminais nem indícios de participação em organização criminosa, além de possuir residência fixa. No entanto, o tribunal baiano negou o pedido de eliminar em habeas corpus devido aos grandes valores envolvidos no crime e aos indícios de participação do acusado em delitos nos Estados Unidos. Ao recorrer ao STJ, a defesa alegou que a suspeita de crime nos Estados Unidos foi apenas um desentendimento durante o controle de entrada de estrangeiros no país, que resultou na perda do visto americano. Além disso, argumentou que não houve ocorrência de ato ilícito, investigação criminal ou mandado de prisão. Mas a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, entendeu que a apreciação do pedido da defesa implicaria em supressão de instância, o que é vedado pela súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a prisão foi mantida. Tchau, tchau.